Vamos começar logo essa edição porque é o seguinte, vamos ver agora imagens impressionantes da reação, preste atenção viu, da reação de um agente penitenciária ao flagrar a ação de bandidos que anunciaram um assalto contra a irmã dela e os sobrinhos pequenos ali no bairro José Conrado de Araújo aqui na capital. As vítimas estavam dentro do carro na porta de casa quando os assaltantes armados tomaram o veículo, entendam como essa agente reagiu ao ver o carro da irmã sendo levado, solte aí. Ó, imagens da primeira câmera flagrando aí, são quatro anjinhos né, pra variar agora a turma está andando em quatro né, é um quarteto fantástico. Eles percebem que existe um carro ali de bobeira na esquina praticamente, na outra esquina onde ele estava e conseguem ver a movimentação, eles ficam na espreita, um dando jaguarida né, vendo a movimentação enquanto o outro cidadão lá da ponta, da ponta esquerda vai fazer a abordagem, a primeira abordagem, isso às oito da noite viu. E aí meu amigo, nessa brincadeirinha aí ó, percebeu ali, tá tendo os estalos ali, tá vendo ali? Ali é a agente penitenciária né, que numa ação cinematográfica, numa ação cinematográfica, mesmo caindo que ela tropeçou na sandália onde ela estava né, conseguiu tirar a família dentro do carro e ainda ó, mandou bala, mandou bala nos malacas. Mulheres, pense numa mulher corajosa, olha, muito bem viu, muito bem, parabéns né, a informação que nós temos, claro que nós não vamos se identificar por questões de insegurança, mas falou a nossa produção né, e quem não aguentou de fato ver a situação né, a família sendo assaltada e aí numa reação né, que poderia causar até outros problemas né, a gente não recomenda que não aconteça esse tipo de reação, mas o fato aconteceu e aí né, sangue no olho, acabou que tropeçando mesmo né, a gente consegue perceber que ó, olha lá, o momento que ela tropeça no chinelo ó, e vai atirando ó, ó, e tropeçou e caiu, levantou né, olha que situação viu, que coisa viu. Bom, nós temos novidades sobre esse assalto mostrado aí, a repórter Candice Matos está ao vivo no Depatry e tem outras informações, cadê Candice? Diga Candice, muito boa tarde pra você, mulher macho, bonita, hein, diga aí. Boa tarde, Tiago, boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral, a boa notícia está aqui no Departamento de Crimes contra o Patrimônio, eu vou pedir pro repórter cinematográfico mostrar aqui, a minha direita, olha a boa notícia, o carro, ele foi recuperado, a gente percebe que, apesar de haver um danozinho ali no retrovisor, o carro está intacto, a polícia num trabalho bastante eficiente, chegou a localização do veículo e também a dois, aos dois suspeitos. Eu estou aqui ao lado do delegado Tiago Leandro, que vai trazer mais detalhes sobre essa recuperação, o crime aconteceu na noite de ontem e agora você já tem essa boa notícia, boa tarde, onde é que estava esse carro? Boa tarde, hoje, por volta de nove horas, uma equipe daqui do departamento conseguiu apreender o carro, apreender três menores infratores e um maior, um criminoso. E onde é que estava esse carro? Esse carro estava no Santos Dumont, desculpe. E eles estavam na hora, como é que foi? Foi uma abordagem que a polícia ficou observando, já sabia que eram suspeitos, que era esse carro que tinha sido roubado? Foi, eles viram o carro andando, o carro entrou num lava-rápido, aí os policiais aguardaram, quando eles foram buscar o carro, já lavado, e daí fizeram a prisão. Olha, a gente aqui está no departamento, a vítima, ela chegou a vir aqui, já fez o reconhecimento, realmente se trata dessas pessoas, eles chegaram já a contar alguma coisa, a assumir que participaram dessa ação criminosa? Sim, eles confessaram o crime, foi apreendido uma arma de fogo em poder deles, e já foram recuperados alguns objetos da vítima também. Sempre a ajuda das pessoas, não é, doutor Tiago, para poder chegar a essa situação, a esse final feliz das histórias de roubo, principalmente de veículo? Sem dúvida, a população sempre contribui com as informações, o instrumento mais importante da população é denunciar, já que a polícia, o efetivo é pouco, quase não tem, poucas viaturas, nós temos infelizmente, então a ajuda da população é a melhor arma contra o crime, o próprio diz que denúncia, que são instrumentos eficazes contra a criminalidade. Nós só chegamos aos criminosos com informações, não tem outra hipótese. O que é bom de se ver é exatamente o veículo intacto, a família dessa gente também preservada, ninguém se machucou, a polícia fez o seu trabalho de maneira muito eficiente. Tem alguma orientação, doutor Tiago? Porque a gente vê todos os dias situações como essa, e os carros são literalmente depenados de um dia para uma noite, essa situação aqui é uma exceção. Alguma orientação para as pessoas em relação a esse crime? A primeira orientação é não reagir, já que o patrimônio, querendo ou não, trabalhando nós conseguimos obter o patrimônio novamente, a vida já não. Graças a Deus não houve nenhuma letalidade ontem, mas infelizmente esses dias nós temos tido alguns atrocílios e perder a vida, não adianta recuperar objeto, nada que não tem um retorno. Foi uma atitude corajosa da gente, mas não recomendada. É não recomendada, já que está perto de familiares, conturno, né? Não é uma atitude recomendada por ninguém, né? Ok. Doutor Tiago, muito obrigada pela participação aqui no Balanço Geral, trazendo essa boa notícia. É, Tiago, olha, a gente mostra as histórias, exatamente para que a população tenha consciência, ajude a polícia, e trazemos também as boas notícias, como essa de recuperação desse veículo que tinha sido roubado ontem. Segue com você aí no estúdio. Obrigado, Candice Matos, pelas informações. Dá os parabéns aí, por favor, transmita ao delegado Tiago Leandro aí, e parabéns pelo bom trabalho, viu? Obrigado pelas suas informações. Obrigado, Candice Matos. 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 O que é isso?